Música Os professores do município de Santana da Boa Vista na região do Bioma Pampa estão conhecendo melhor o meio ambiente da região. Eles participaram de um curso de educação ambiental para aprender a preservar o bioma e já estão repassando os conhecimentos para os alunos. A beleza do cenário, as margens do rio Camacuã, atrai a atenção do grupo de professoras e agricultores. Mesmo com o calor, eles ouvem atentos as informações dos extensionistas da EMATER. Estamos em Santana da Boa Vista, município que pertence à bacia do rio Camacuã, na região sul do estado. Aqui, a EMATER, em parceria com a Prefeitura Municipal, realizou um curso para capacitar as comunidades locais, mostrando a biodiversidade e as diferentes formas de preservar o ecossistema da região. Esse curso, na verdade, é uma ideia multiplicadora a nível municipal de como é que a gente vai desenvolver essas atividades, como é que a gente vai, no município, avançar no tema da biodiversidade, da educação ambiental, da conservação dos recursos naturais. E aqui a gente está numa área estratégica. A gente está aqui, podendo ver a mata ciliar do rio Camacuã, que é um dos pontos importantes do município. Não só o recurso hídrico, mas também todo esse recurso de flora e fauna que envolve as matas ciliares. É o que a gente está vendo nessa visita agora. O primeiro passo para manter a biodiversidade é o conhecimento. Dentro da sala de aula, o grupo aprende sobre leis ambientais, quais as principais características da vegetação e dos animais típicos da região, e também como utilizar de maneira correta plantas medicinais. Para a gente conservar, manter a nossa biodiversidade, nós temos a primeira coisa, a gente tem que conhecer o nosso meio. E isso foi bastante martelado, digamos assim, no curso. Nós temos que conhecer primeiro toda essa questão do nosso relevo, solos, o nosso clima, e indo em direção da nossa flora, nossa fauna, quais são as espécies importantes, algumas espécies de interesse, espécies mais estratégicas, né, que são um bom indicativo de conservação ou não de um determinado ambiente. E isso foi bastante discutido no curso. Tanto para os alunos, porque um grande número de professores estão participando, e o pessoal das comunidades, né, quilombolas, comunidades Serra dos Vargas, tinham representantes. Sala de aula, que seu alvino só frequentou depois de adulto. E com a ajuda da EMATER, ele continua aprendendo. E tenho gostado muito das coisas da EMATER, porque os agrônomos me ensinaram muito a plantar as coisas, a fazer remédio para a gente botar nas coisas, né, eu sempre tenho um bom proveito com os agrônomos. Entre as ações dos extensionistas, está o auxílio aos professores, na hora de construir junto com os alunos, os conhecimentos adquiridos durante o curso. Eu tenho muitos alunos que são do interior, e é debatido bastante em sala de aula esse assunto. Eles debatem, eles próprios, né, puxam para que eles entendam o porquê que eles não devem ter determinadas atitudes. Um campo, onde está acontecendo, tem chances de ter erosão. Quem é que vai ser o maior prejudicado? O proprietário do campo. Então, no momento que ele entender que as APPs é para beneficiar ele, que os alunos, os estudantes, entenderem que eles precisam conhecer a legislação ambiental e quais os benefícios que essa legislação vai ter para eles, eles com certeza vão preservar. Só que nós não podemos passar só a dizer, ó, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Nós temos que dizer o porquê que não pode fazer. Um dos símbolos da cidade, a Toca da Tigra, possui ao seu redor um bom exemplo de espaço preservado. A visita ao local durante o curso é importante para conscientizar aqueles que afetam diretamente o meio ambiente. Daqui desse curso vai sair um encaminhamento nesse sentido, até na questão de como é que vai ser o enfoque a nível municipal, se vai ser tomada alguma medida em relação a isso ou não, até porque as secretarias, as coordenadorias regionais de educação estão envolvidas no projeto também, biodiversidade como um todo no Estado, nesses municípios de interesse. Para seu João, que trabalha como agricultor desde pequeno, a educação dos jovens é a chave para garantir a preservação dos recursos naturais do município. É muito importante porque eles já vão se criando dessa maneira assim, já conhecendo como é que tem que fazer, porque o dia que eles estiverem adultos, eles já sabem, né? É de pequeno assim que começam a aprender. Que quanto mais fizer esses cursos, tudo vai ser bem aproveitado, né? E eu estou gostando e achando muito bem aproveitado isso aqui que eu estou fazendo, esse tempo que eu estou tirando para esse trabalho, né? E eu acredito que nós temos que investir na criança e no jovem, que é mais fácil de eles conseguirem a entenderem do que mesmo o adulto, porque a mudança de hábito no adulto é bem mais difícil do que no jovem. E aí 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 E aí